Olá, neste vídeo vamos aprender como acessar o ambiente virtual de aprendizagem, o AVA. Abra o seu navegador e na barra de endereços a gente vai digitar ava2.ifma.edu.br Como aparece aí na imagem? Essa é a página inicial do AVA. Existem duas formas de você fazer login no seu ambiente de aprendizagem. Através desse campo, no canto superior direito, ou desse outro campo, específico para o acesso. Em identificação de usuário, você vai colocar o seu usuário e sua senha. Atenção! Essa caixinha de lembrar, identificação de usuário, somente deve ser marcada em um computador privado, pois ela vai deixar salvo o seu usuário e senha daquele computador. Se você estiver utilizando um computador público, outras pessoas poderão acessar o seu perfil. Clique em Acessar. E essa é a sua página inicial dentro do ambiente de aprendizagem. Bons estudos!